Amor, já foram três vezes, eu não sou nenhum cabal de corrida. Não é isso, amor. Então. Eu estou atrasada. Como assim, estás atrasada? Alexandre, atrasada? Oh, tu queres me atrasada, cabe-me não sair. Alexandre, eu não ia brincar com uma coisa desta. Olha para mim, eu estou mesmo atrasada. Onde é que tu vais? Eu preciso de um momento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, levas-me ou não? Levar-te a onde? Para o trabalho, Alexandre, já estou super atrasada. Ai, estás atrasada para o trabalho, estás atrasada. Ah, vamos. Tenho aqui as chaves. Tenho comido bem o trabalho lá no talho. Escolta, eu não me lembro de ver. Tá, já volto, já volto.